O campeonato da AME O campeonato da AME Iniciando para que a gente tenha o cliente firme até os 16 anos Aqui pelos lados de São José do Rio Preto A AME vem forte É o novo campeonato E o sucesso deve-se a que, Valtinho? Eu acredito pela organização A gente faz uma coisa bem séria Nós levamos a criança com a seriedade Que a gente leva realmente o campeonato paulista Por exemplo, como eu já tenho alguma experiência de lá A gente passa essa seriedade para esse campeonato E as cidades estão acreditando nisso As pessoas estão acreditando E hoje, particularmente, todo mundo Vamos dizer assim, esportivamente falando Todos os clubes associativos, os clubes federados As regiões Todo mundo disputa esse campeonato da gente aqui, graças a Deus A partir de hoje, a TV Golaço vai estar trazendo aí na sua página central Tudo sobre o campeonato da AME Obrigado, viu, Valtinho? Fico feliz, eu agradeço a oportunidade E a gente está sempre à disposição Principalmente para os pais que estão ouvindo Liga para a gente, nós temos várias equipes Podendo encaixar seu filho Isso é muito bom, é muito saudável A gente tem uma política de direcionamento De disciplina E isso vai ser bastante feliz Se você tiver um filho e trazer para a gente aqui Aí, Valtinho, falando Na Golaço A gente tem um filho e trazer para a gente aqui